Em Goiânia, alguns postos de saúde estão funcionando todos os dias para atender a população. No centro de vacinação do setor P do Ludovico, o movimento foi grande. Não deu para trazer durante a semana, a gente deixou para trazer no final de semana. Aproveitando que hoje estaria aberto e a movimentação também, esperamos que fosse menor. Segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados 1.428 casos de sarampo no Brasil. Em Goiás, nenhum caso foi confirmado até agora. No Pará, um bebê venezuelano de quatro meses morreu com sarampo. A meta é vacinar 95% das 11,2 milhões de crianças brasileiras com idades entre 1 e 5 anos. Até agora, somente 62% delas receberam a imunização. No calendário regular de vacinação, para se imunizar contra polio, são cinco doses. Tomadas aos dois, quatro e seis meses, um ano e três meses e quatro anos. Contra o sarampo são duas doses, uma com um ano de idade e um ano e três meses. Mesmo se a criança estiver com o cartão de vacinação completo, é preciso procurar um posto de saúde. Mesmo que elas estejam com o cartão completo, elas precisam tomar mais uma dose da vacina contra paralisia infantil e mais uma dose da vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral. O cartão do Pedro Augusto está completo. Mesmo assim, ele tomou duas doses de reforço, contra a polio e contra o sarampo. Desde que nasceu, mantém a vacinação em dia e procura estar sempre em dia. Faz a parte da gente, né?